aqui andando aqui, dando umas voltas, olha Marconi o que teu passarinho gosta, gavião pra pena branca, gavião pra pena branca, cuida na vida, meu ver gavião não canta não, rena branca canta, cuida, tu tá não andando não, pai, cuida, tudo queimado o mato aqui, que o mato tá meio frioso, daqui um vídeozinho andando, hoje é 8 de dezembro de 2019, cuida, uma caminhadinha, aqui é desse jeito, que não é o melhor não, mas também não é o pior, cuida, dá pra criar, aqui tá, aqui tá, tá bom, vamos ficar vídeo muito grande, cuidado na vida, ó, tá, tá,